Olá galerinha, tudo bem? Aqui é a Sandy com mais um episódio da série da Fazenda pra vocês com a Flora e o Tel. Então gente, a cabrinha fugiu e a gente vai ter que ir atrás dela. Eu tranquei, tinha trancado a porta da frente, o portão da frente, e esqueci de trancar o portãozinho lá de trás, onde fica a estufa. E tá triste. Saudade do meu bichinho. Aí o que a gente vai fazer? Vamos ter que publicar, eu li aqui, ó, cabrinha está fugindo, ela voltará para casa em algum momento, mas, mas publique um alerta pelo computador ou telefone para ajudar a encontrar mais cedo. Então a gente vai ter que fazer um alerta aqui, vamos fazer pelo computador e pelo telefone. É, vamos primeiro aqui na máquina escrever para o computador e vamos ver onde é que é. É, escrever, carreira, web, treinamento, publicar alerta desaparecimento de animal. E a Flora faz pelo telefone. Vamos ver aqui, acho que aqui na casinha. Vou comprar, navegar, ligar, comprar, dispensar o meu domo, contestar serviço, não é. Aqui, já demanda de pesca, deve ser aqui. Assinatório, publicar alerta desaparecimento de animal. Ele vai fazer isso aqui. E a Flora faz lá. Vai, vai sair, deixa eu ver aqui de fazer de novo. Ah, cadê? Um treinamento, configuração de segurança. Pera, ele foi dormir e não fez. Deixa eu achar aqui. Configuração de segurança. Carreira, programação do ar. Um alerta sobre a cabrinha foi publicado, tá? Aí ele vai dormir sem roupa. Ok. Já a Flora. Ele foi fazer outra coisa ao invés de dormir. Pera aí. Vou botar aqui o romântico. Beijar as mãos. Romântico. A cabeça do xerxa. Vamos pedir a ela hoje... Hã? Celebrar a gravidez de Charlotte? Jesus, a Charlotte tá grávida. Não estou acreditando que ela engravidou. Gente do céu, a Charlotte engravidou. Deixa eu ver aqui. Idade jovem. É, zero. Gente, ela... É isso mesmo, né, gente? Eu não tô maluca, não. É, deixa eu ver aqui de novo. É... Gente do céu. Acho que ela tá grávida. Eu vou entrar na Charlotte e vou fazer o teste. É... Entrei nela, né, gente? Então agora eu vou só... Já vou botar um vestido de... De noza nela. Porque se ela estiver grávida... Aí já bota o vestido aqui, casa ele. Vou botar até um boquete já de rosas. E ele bugou o olho dela, ó. Não dá pra ser isso. Não dá pra ser isso aqui. É o olho mesmo. Agora aqui vamos botar um reinaldo. Isso tá bom. Isso só ficou lá agora. Agora vamos cobrir isso aqui na irmã dela. Nós vamos dar logo aqui o olho dela. Tá bom. É, realmente ela está grávida. Comendo por dois. Voltei, gente. Editei todo mundo. E agora vamos para o preparativo do casamento. Nós vamos viajar. Viajar. Vamos viajar. Tirar férias. Aí vamos convidar as pessoas que vão tirar férias. Vamos ver aqui. Vai ser a Flora. A Bracolinha. Eu e ela. Tem que ter que tirar alguém. Tem que ter que tirar a tia, ó. E depois lá a gente chama. Cadê a noite. Então, Mordomo, Flora. A noite. Quando chegar lá, a gente programa o casamento. A gente vai alugar por um dia. Um dia só. Dois. Dois. Bom, gente. Chegamos. Agora, o que eu vou fazer. Está à noite. A Flora já tenta de biquíni. Primeira coisa. Eu vou trocar a roupa de todo mundo. Está todo mundo aqui de roupinha. Ela vai casar à noite. Agora, eu vou botar aqui o Theo. Chamar. Convidar para o lote atual. A Tina. Essa maluca aqui. E mais. Vamos ver aqui. O que ela vai casar com essas pessoas. E a Flora. A Flora. Vamos ver o que ela vai casar com daqui. A Tina já foi. E aí. Vai se não tem a camisade negativa. Bom. Agora, eu vou aqui convidar. Uma pessoa para preparar. Pedidas. Contratar um funcionário. Histólogo. Gente, vou ter que dar uma saída. Rapidinho para fazer a edição aqui no lote. Para fazer o casamento. E já já foi de bom. Bom, gente. Vamos tentar aqui fazer ele programar o casamento agora. A gente só casasse. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou tirar a autonomia de todo mundo. Opções. Cadê? Opções de jogo. Probabilidade. Autonomia. Eu vou desligar. Eu quero botar todo mundo para sentar aqui. Outra coisa. Eu baixei o mod. Não sei se está funcionando. Deixa eu vir aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a namorada dele está aqui. Mais opções. Ah, mas eu não tenho esse mod. É em ver imunidade, queimadura e solar. Não. Bom, vamos esperar eu ver se o povo chega. Se tiver até os bichinhos. Cadê a... Deixa eu ver se a namorada dele está aqui. O modônio está aqui. Tá. Então, ele vem aqui. Mais... Mais... Romântico. Fez o apaixonado. Vai chegando aqui. Vai chegando aqui. É, cadê o maluco? Opa, cadê ele? Meu Deus, cadê o maluco que a namorada dele vem aqui. Pera aí. Vem pra cá. Gente, todo mundo tirou a roupa, ó. Tem que botar a roupa da... Cadê? Botar a roupa dela. Trocar a roupa de todo mundo. Nem sei que a roupa está tirando de festa. Cadê a flora? A flora também, ó. Festa. Ó. Vamos ver se ele vem aqui. O principal é conversar com convidados. É só conversar aqui. Amigável. Perguntar sobre o dia. Amigável. Perguntar sobre o dia. Vai querer assistir a cerimônia. Vai querer assistirem a cerimônia. Aí eu vou botar aqui. Deixa eu fazer um conjunto. Pegar a flora aqui. Que eu vou fazer um conjunto. Ações. Formar grupo. Aí eu vou botar aqui. Eu vou botar eles sentarem aqui. Sentar em conjunto. Aí o pé... Aí ela... Vamos ver se eu posso ir aqui. Ações com chalote. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vai todo mundo vir aqui sentar. Ações com chalote. 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 Pessoal. Pessoal. Pode ser poucos. Como pôr? Seu corpo de alguém portanto aqui. Pessoal! Pessoal! Pessoal. Isso! Gente, casaram. Tá, não sei porque tá todo mundo correndo feito um doido. Mas deixa eu vir aqui. Tomaram a bebida. Vamos aqui pedir uma bebida para todo mundo. Pedir bebida para... Gente, eu quero para todos praticar. Pedir comida, pedir bebida. Vou pedir bebida aqui, né? Deixa eu fazer um conjunto com esses dois aqui. Mais uma aplicação. Deixa eu fazer aqui um grupo. E aí, vamos vir aqui agora. Pedir bebida. Pedir bebida para grupo. Vamos pedir... Esse... Esse aqui que é coloridinho. Vamos ver se a outra lá fez o bolo, né? Vamos ver se tem o bolo aqui. Não tem, ó. Então... A Flora vai ter que vir aqui fazer o bolo. Cozinhar. Vamos achar aqui o bolo. Fazer a Flora e vir cozinhar o bolo. Já está acabando. Vamos ver se vai dar tempo. E, ó. Está triste porque... Olha. Deixa eu contratar um DJ aqui. Ai, Florinha, vai lá fazer o bolo, vai. Deixa eu fechar isso tudo aqui para vir lá fazer o bolo. Ela vai lá fazer o bolo. Não sei se vai dar tempo. Ele aqui, preciso tomar... Beber. A Flora vai fazer o bolo. Vai, filha. Faz o bolo aí. Vamos ver aqui. Cozinhar. Ela vai cozinhar o bolo. Ah, não sei se vai abrir a geladeira. Ai, Jesus. Tem que ver aqui. Espera aí. Bom, gente. Vamos ver se ela vai conseguir cozinhar aqui o bolo de casamento. É, cozinhar. Eu vou botar aqui. Eu queria o bolo de casamento, mas eu não sei se tem aqui. Aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Cozinhar. Deixa eu ver aqui na geladeira. Cozinhar. Vamos ver se vai ter aqui. Bolo de coco. Bolo de morango. É. Ai, não sei. Vamos fazer aqui, então, esse bolo de coco. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se ela vai conseguir fazer. Vai. Ela tá conseguindo aqui fazer o bolo. Tá conseguindo aqui fazer o bolo. Enquanto isso... O Theo tá morto de cansado. Fazer uma interação aqui com a ex-romântica. Beijar. 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 Tomaram a bebida. Drink. Ela tem que beber. Tá feliz. Casou. Pegaram uma fatia de bolo. Vamos ver se a Flora aqui acabou o bolo. Ah, agora a chefe chegou aqui. Vamos ver se vai dar uma troca de fazer. Eu vou pedir pra ela tomar um banho. Peraí. Agradecer a convidados. E eu vou botar a roupinha aqui na coelhinha que saiu. Aqui. Trocar de roupa. Eu tô vestida azul. Que noiva não... Ela não pode ficar de branco, não. Deixa eu agradecer aqui. Inigável. A conversar com o vizinho. Conhecer. Agradecer por vir. Ela vai agradecer. Inigável. Comeram a comida. Vamos pegar aqui uma corrilha. Tá muito mal, gente. Jesus. Será que saiu o bolo? Pegar aqui uma porção. A Flora fez o bolo. Só não sei onde ela colocou. Onde é que ela... Onde é que ela colocou o bolo? Será que tá no inventário dela? Peraí. Gente, ele precisa dormir. Gente. Deixa eu ver se tá aqui no inventário dela o bolo. Eu vi ela fazendo, gente. Cadê ela? Não sei. Tem um DJ aqui. Ver se eu acho. Aqui a mulher fazendo bolo, gente. Onde a mulher tá fazendo bolo. Comeram a comida. Deixa eu botar ele aqui. Ele precisa... Ah, ele foi pegar. E a Flora? A Flora precisa dormir. Onde é que tá o bolo, gente? Onde é que tá o bolo, gente? Onde é que tá o bolo, gente? Onde é que tá o bolo? Ah, uma mulher aqui. Ah, fez. Olha ele. Vamos botar aqui pra pegar um... Ai, minha filha. Larga o bolo aí. Cadê? Aqui o bolo no meio da luz. Pegaram o pedaço em conjunto. Vai, filho, vem pegar o bolo. Vamos ver se ele pega aqui o bolo. Ele está precisando beber água também. Todo mundo pegou o bolo. Não sei se ele perdeu a primeira fatia. Eu acho que não. Onde ele vai sentar? Vão com quem? Sentar-se aqui. Não. Sentar aqui com ela. Filho, vem sentar com a sua mulher. Eita, isso aí. Solta um puiva e vai sentar com a sua mulher. Não se paquearem. Vamos lá. Romântico. Acariciar a bochecha. Romântico. Beijo no pescoço. Beijo no pescoço. Romântico. Ó, outra tirou a roupa. Deixa eu botar aqui pra quebrar. Larga essa mulher. Flora. O que você tirou a roupa, minha filha? Tu estava tão bonita. Vamos colocar a roupa aqui. Peraí. O casamento ainda está rolando. Vou botar a roupa de casamento, minha filha. Gente, eu estou falando baixinho porque meu filho está bem dormindo. Não estava bem, ele hoje dormiu cedo. Ela está morta, descansada. Coitada. Está todo mundo morto. Ele acha ela fedorenta. Vai, filho. Isso. Vai, não. Vai ter errado. Romântico. Fala mansa. Romântico. Filho, acho que a fatia de bolo não vai dar certo. Ah, tem um bolo aqui. Cortaram o bolo de casamento. Não, filho. Não dorme, não. Não desmaia, não. Não desmaia, não. Corta a fatia aqui, vai. Ai, meu Deus. Ele desmaiou, coitado. Ele desmaiou de sono. Tem que cortar o bolo, meu filho. Acorda. Vai acabar. Teo, acorda. Não, achei que ele ia pegar bolo. Não. Mordomo, sai daí. Vai, Teo. Pega aí. Isso. Muito bem. Conseguimos, gente. Ele vai lá. Dividir. Tá todo mundo morto. Vou botar a flor pra dormir. Dormir. Vai, filha. Dorme aí. Eles estão passando um dia aqui. O casamento foi aqui. Eles alugaram a pousada pra eles. E vão passar o casamento aqui. Os bichinhos estão nadando. Olha o porquinho nadando, gente. Cadê a cabra? Desaparecido. Jesus. Cadê os bichos? Cabrinha fugiu. Não pode ser. Ai, meu Deus. Pera aí. A cabra fugiu. Deixa eu pegar aqui o telefone. Gente, a cabra fugiu. Convidar, conferir. Tem que dar um alerta. A alerta foi publicada. E o do Lancelote, gente. Cadê o Lancelote? Filha, chama o Lancelote. Gente, não sei se a gente vai parar o Lancelote. Comeram o bolo. Ele foi pegar o bolo. Senta aqui pra comer, filha, ó. Come aqui, vai. Eita. Meu Deus. Por que pessoa, sim. Não sei onde está o Lancelote. Não sei onde está a cabra. Sumiram os dois. Ele precisa beber uma água. Vou pedir aqui. É, pedir bebida. Pedir. Ih, casaram. Então, ela vai se mudar. Depois eu vou aumentar o número de sims aqui. Depois a gente pede pra Armando morar aqui. Então, agora eu vou botar ele pra dormir. Ele tá morto. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou botar um cheat aqui pra comprar a caminha dos bichinhos e a comida. O potinho de comida. Bom, gente. Enchi aqui os potinhos. Eu vou botar aqui ele pra encher. Aí, depois disso, eu vou aqui. Ah, deixa eu botar aqui o mordomo do homem aqui. Ah, tem o... O que é? Ficamos do mordomo. E aqui eu vou botar pra... A direita da cama pra... Ela. Lá do direito da cama pra ele. Aí, a flora... Eu vou botar aqui. Pra ela definir aqui a cama da coelhinha. Aqui já tá da flora. Então, aqui. A definir... A direita da cama A. Coelhinha. Coelhinha. A direita do lado esquerdo da cama A. Armando. Ah, não. Não. O Armando vai dormir com a flora. Do lado da cama A. Armando. Dormir. Dormir. Agora ele, eu nem sei onde ele tá. Olha a barriguinha. Já cresceu, gente. Vou trocar a roupa dela. Depois eu vou ter que aumentar aqui a quantia de famílias no... Vou botar uma roupinha de... Piscina. Gente, ela ficou enorme. Tá linda. De barriguinha. Vou tirar bem uma foto. Ela tá com vontade de ir no banheiro já. Deixa eu botar aqui... Deixa eu botar aqui... Pra ela fazer uma pose. Peraí. Pose pack. Eu tenho, acho que é uma pose de grávida. Só não sei... Onde tá. Essa aqui. Vamos ver se ela faz. Vai, filha. Faz a pose aí. Depois você vai no banheiro. Vai. Linda, vai. Isso. Assim. Tá ela aqui assim de ladinho. Tá. 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 Agora eu vou botar ela aí logo no banheiro. Que ela tá apertada. Vai no banheiro. Vai. Tá dormindo. E ela precisa ir no banheiro. Depois ela tem que comer alguma coisa. Cadê o porquinho? Bom, gente. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu tive alguns problemas. Tive que editar. Cortar algumas partes do vídeo. Então, ficou bem longo. Me deu trabalho. Mas acho que ficou legal. Curtam aí. Se gostarem. Se inscrevam. Compartilhem. E ativem o sininho. Pra não perder as notificações. Tá bom? Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.